Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 7 de agosto de 2020 o intuito de trabalhar com a disciplina de redes de computadores 1 do curso Tecnologia e Sistemas para a Internet da UTFPR Campus Guarapava, Paraná Pessoal, neste vídeo eu vou trabalhar com o protocolo IP, vamos escovar os bits do datagrama IP o cabeçalho principalmente, então seria interessante que vocês executassem o laboratório de aula até para vocês praticarem mais e também para fixar melhor conteúdo vou utilizar o laboratório 3, vou fazer uma configuração bem rápida desse laboratório 3 deixar pronto para a gente utilizar ele quando precisar então aqui em Downloads, Descompactar esse laboratório já foi feito antes, caso vocês queiram, podem acompanhar em vídeos anteriores vou carregando o laboratório aqui vamos utilizar o roteador, desktop 1 e desktop 3 roteador, desktop 1 e desktop 3 só vou reajustar aqui na tela para melhor visualização muito bem configuração rapidíssima aqui, roteador, dois dominios Broadcasting, vou colocar o vou colocar 192.168.1.1 na ith0 do roteador e na ith1 vou colocar 192.168.2.1 no desktop 1 vou colocar no ith0 192.168.1.10 e no desktop 3 vou endereçar com 192.168.2.30 ótimo nosso assunto protocolo da internet ou seja internet protocolo IP no desktop 1 vamos endereçar aqui o ith0 192.168.1.10.24up fazer a rota já né rotdd-net 192.168 que a outra rede é barra 24 outro domínio do broadcast gateway 192.168.1.1 que é o endereço IP do roteador que vai conseguir pingar vou deixar um ping aqui 192.168.2.30 esse ping deve funcionar quando a gente terminar a configuração roteador ifconfig th0 192.168.1.1 barra 24 ativa up ifconfig th1 192.168.2.1 barra 24 up vou ativar aqui o roteamento por outro caminho agora proxys net as variáveis de ambiente acessíveis via estrutura de diretórios então dá para acessar por aqui também essa variável de ambiente IP forward está dizendo que meu roteamento está desativado 0 desativado então preencho ali com o valor número 1 echo 1 mando para esse arquivo se eu der um cat de novo agora está ativado o roteamento roteamento já está ok desktop 3 ifconfig th0 192.168.2.30 barra 24 up adiciona rota para outra rede menos net 192.168.1.0 a rede 1 ele não conhece gateway 192.168.2.1 que é o endereço IP do roteador veja que o ping vai funcionar deu certo beleza então aqui nós já temos a nossa topologia pronta já está funcionando antes de pegar a parte prática vamos recapitular um pouco aqui vou explicar para vocês desenhando pelo open board aonde que se localiza o protocolo IP a gente já chegou até aqui nos vídeos anteriores a utilizar o protocolo IP mas agora a gente vai verificar passo a passo como ele funciona vou desenhar aqui vou usar esta linha com este daqui aqui vou fazer o modelo de camadas de novo não é um desenho muito bonito é só para ilustrar física enlace rede transporte sessão apresentação e aplicação aqui está o modelo iso vou fazer também aqui o modelo de cpip para ajudar a gente então aqui não precisa aqui é então tem a camada o 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 Aqui está o modelo ISO-OSI. Começando pelas camadas de baixo, aqui nós temos a camada de interface de rede, a camada de rede ou camada de internet, camada de transporte e camada de aplicação. Aqui a gente tem a equivalência das camadas. Onde está o protocolo IP? O protocolo IP está aqui, na camada de rede do modelo ISO-OSI. E na camada de rede do modelo TCP-IP. Certo? Como que nós vamos trabalhar? O que nós vamos estudar nesse vídeo? Nós vamos ter aqui uma PDU, Unidade Dados Protocolo, que se chama datagrama. Então nós temos aqui o datagrama IP. Dentro do datagrama IP, a gente vai poder encapsular TCP, lá da camada de transporte, ou pode ser encapsulado o DP, lá da camada de transporte, ou da própria camada. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o protocolo ICMP, que é o protocolo que faz o ping, e encapsular aqui também. ICMP também é chamado datagrama. Então a carga útil do datagrama IP, ele pode carregar TCP, ou DP, ou ICMP, ou alguns outros protocolos também. Mas é mais usual esses três aqui a gente encontrar aí quando a gente está fazendo uma verificação da rede. E aqui nós temos o cabeçalho, cabeçalho do datagrama IP. É aqui que nós vamos encontrar um documento, Request for Command 791, que é a especificação do cabeçalho do datagrama IP. O datagrama IP, ele encapsula na carga útil os dados dos protocolos que eu acabei de listar, e na camada de baixo, ele encapsula esses dados, essa carga útil, em um quadro Ethernet. Então aqui nós temos aqui um quadro Ethernet, que tem um trailer, um rodapé. Então aqui nós temos o quadro, na camada em lace, quadro Ethernet. A gente já estudou o quadro Ethernet. E esse encapsulamento é feito nesse caminho aqui. Então todo o datagrama IP vai ser encapsulado na carga útil do quadro Ethernet, certo? E depois, por fim, é lá na camada Físicos que vai ser sinalizado para o meio físico, ok? Beleza, então aqui a gente já compreendeu o que a gente vai estudar. Nosso foco está aqui, nós vamos verificar como que é o cabeçalho do datagrama IP. Beleza? Então vamos achar esse cabeçalho. O cabeçalho do datagrama IP está descrito em um documento RFC. Vou acessar o site RFC Editor e buscar por esse documento RFC. Posso procurar aqui por Internet Protocol ou ir diretamente aqui no documento RFC 791, que é o Standard 5. Vou pegar em formato ASCII mesmo. Se vocês puderem abrir aí também essa RFC. Legal que no documento RFC tem os detalhes aí de como deveria funcionar o protocolo IP, como deve funcionar o protocolo IP. Só uma corizada, vamos lá no início de novo. Foi escrito em setembro de 81. Por o autor. A gente é um Postel, né? O editor. Como padrão da Internet. Beleza. Então aqui algumas coisas... Opa, fui lá para o final. Algumas coisas curiosas aqui no documento RFC. Quem tiver um tempo pode ler. Aqui tem o modelo de camadas, já olha só. Camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, o ICMP junto na camada de rede. Que é o Internet Protocol. E aqui a camada de enlace, que é o quadro Zedernet. Mais detalhes, como funciona o caminho de transmissão. Como funciona o roteamento, uma explicação. Aqui está o que nos interessa. Então aqui nós temos o Internet Header Format. Que é no desenho, que é o cabeçalho do Datagram IP. Esse cabeçalho aqui, agora a gente vai começar a capturar ele no nosso laboratório. Vejam que eu tenho... Ele tem várias linhas aqui. Dentro dessas linhas ele tem vários campos. Então aqui nesta primeira linha aqui tem quatro campos de informação. E cada linha dessa daqui tem 32 bits. Olha, está representado como se fosse uma régua aqui, uma escala. De 0 até 31. Então 0,1, 0,2, até 0,8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 bits. Aqui está só o cabeçalho, o conteúdo vem depois desse cabeçalho. É uma visão aqui em binário. O primeiro campo que nós temos aqui é o campo version, que é a versão do protocolo IP. Nós temos duas versões hoje. Nós temos a versão 4 do IP, muitas vezes denominada IPv4. E temos a versão 6 do protocolo IP. A versão 4 foi essa RFC de 81, na década de 80. Em 83 que a internet começou a operar com o protocolo IP até a data de hoje. Hoje aí utiliza-se o IPv4, é o mais difundido, o mais comum. Na década de 90, ali em 95 teve um documento RFC para IPv6. Desde então o protocolo IPv6 também é implementado. Então nós temos dois IPs hoje operando na internet. O IPv4, que é o mais comum, ele tem uma limitação aqui. A gente vai estar estudando aqui endereços IPs de origem e destino. De 32 bits, isso nos dá 4 bilhões de endereços IPs para atribuir na internet. 4 bilhões, se a gente for fazer um cálculo simples, que a gente tem mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Se a gente desse um dispositivo hoje de internet, ou um celular para cada habitante do mundo, não teríamos mais endereços IP e faltaria quase o dobro para a gente poder distribuir para todo mundo. Então isso já foi visto na década de 90, que seria quando a internet já começou a explodir, já começou a se popularizar, o IPv4 seria escasso. Então o IPv6, o principal motivo de a gente estar utilizando o IPv6 hoje é que ele suporta um endereçamento maior. E tem até 341 decilhões de endereços IPs, aproximadamente 341 decilhões, que pode ser atribuído com folga, larguíssima folga, para endereçar qualquer dispositivo pelo mundo inteiro. Bom, vamos deixar de lado aqui o IPv6 e o IPv4. Nesse campo aqui, notem que ele é um campo de 4 bits. Então se ele é um campo de 4 bits, para armazenar o número 4, eu tenho que considerar aqui os 4 bits, 1, 2, 4, 8. Então aqui tem o número 4 em binário. E aqui eu tenho o número 6 em binário. Então seriam esses aqui os valores. Posso capturar o primeiro campo? Então nesse vídeo aqui, partindo aqui para o final do vídeo, vamos fazer essa captura. Façam aqui a ping 1.2, 1.68, .2, .30, que está pingando desktop 3. Aqui eu posso capturar esse ping. O ping já apareceu aqui. Se eu colocar uma letra A aqui, ele mostra em ASCII para mim. Letra A maiúscula, ele diz em ASCII. Vamos pegar o último ping aqui. Veja que ele tem o primeiro carácter que ele representa aqui, é uma letra E maiúscula. A letra E maiúscula em ASCII. Se eu quiser, eu posso pegar uma tabela ASCII aqui para a gente ver qualquer, né? Uma tabela ASCII. Qualquer aí, só para a gente ter um acesso, pegar aqui qualquer site. Olha, essa tabela ASCII apresentada nesse site aqui, a letra E em maiúscula é o número 69. Em hexadecimal é 45. Vamos pegar o hexadecimal, é fácil de trabalhar, olha só. 0x45 em hexa. Em binário, 4 é 0100 e o 5 é 0101. Ignorando o 5 aqui, pegando só o número 4, 0100 quer dizer que eu estou... 0100 estou usando o IPv4, certo? Que eu já consigo identificar essa letra aí. Mas também posso verificar isso pelo Wireshark. Vamos capturar pelo Wireshark. Vou mandar um ping somente aqui para visualizar com o Wireshark. Está aqui o ping, carregando ele, vendo o modelo ISO de ponta cabeça aqui, olha, ICMP. Não vamos trabalhar agora, nas próximas aulas nós teremos mais detalhes. Está aqui, olha, 0100 versão 4. Então, esse ping que a gente mandou ali, de um micro para o outro, está na versão 4. Ok, pessoal, nos próximos vídeos agora a gente começa a trabalhar com os próximos campos. Vamos trabalhar com esse laboratório aí, mantenho ele carregado para fazer mais práticas. Obrigado pela atenção, até depois.